Galera, é o seguinte, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2006, quando eu mudei pra cá e desde então eu só visitei o Brasil duas vezes. E o Brasil que eu fui criado e que eu deixei e que eu vim pra cá é um Brasil bem diferente do que é o Brasil agora. E da mesma maneira que vocês têm curiosidade sobre as coisas aqui dos Estados Unidos, essas coisas bem interessantes pra vocês, pra mim agora o Brasil é interessante porque eu tenho vivido aqui já há muito tempo, as coisas pra mim aqui ficou normal e o Brasil agora é um mundo muito estranho pra mim. Uns dias atrás eu tava assistindo um documentário que se chama The Last Blockbuster. Pra vocês que não conhecem, Blockbuster é uma rede de videolocadoras muito grande que aqui nos Estados Unidos na época que tinha aqui, tinha pelo menos uns três Blockbuster em cada cidade aqui nos Estados Unidos. Eu acho que nas cidades grandes do Brasil tinha Blockbuster também, mas como eu morei em cidade pequena, não tinha essas chiqueirias lá na minha cidade não. Hoje em dia acabou tudo e não tem mais locador aqui nos Estados Unidos. O que temos aqui nos Estados Unidos agora são uns caixas eletrônicos chamado Redbox, que temos na entrada de supermercado. Tem pelo menos uns dois na entrada de supermercado, você vai lá fazer sua compra, aí você faz a compra, aluga o filme, o jogo, o que você quiser alugar, aí da próxima vez que você for lá fazer compra você retorna. E aqui em casa não tem nenhum aparelho pra tocar DVD, não tem um DVD player, não tem videogame, não tem nada pra tocar DVD, então eu nem uso esses Redbox, nada assim. O que a gente usa aqui em casa aqui é o Netflix, quando não tem no Netflix tem um website aí que resolve o problema. E pensando nessas coisas me bateu a curiosidade, deu a ideia aqui de fazer esse vídeo aqui e queria perguntar pra vocês, se tem locador aí no Brasil ainda, se tem na sua cidade, se você aluga, como se você tem DVD player em casa, um toca-DVD, né? Como é que você faz, como é que você aluga filme, conversa aí, vamos conversar aqui nos comentários aqui, vamos trocar uma ideia. E também eu tenho várias memórias de quando eu era criança, quando eu era adolescente, que eu ia pra locadora, morava na cidade pequena, então era uma locadorazinha pequena, e quando lançava um filme eles compravam uma ou duas cópias, então quando eu ia lá na esperança de alugar um filme que era o lançamento, nunca que tinha um filme que eu queria, e às vezes eu esperava lá por uma hora pra ver se alguém devolvia o filme que eu queria, ou então eu já pegava um filme velho e perguntava pra quem tava no caixa se já assistiu o filme, se o filme era bom. Era uma experiência diferente que tinha que hoje em dia eu não tenho mais num converso que alguém pergunto se o filme é bom ou não, é recomendado pelo Netflix, é algo mais sem graça. Inclusive eles tocam nesse assunto, nesse documentário, The First Blockbuster, The Last Blockbuster, The Last Blockbuster. E foi bem estranho mudando pra uma cidade pequena do Brasil, aqui pros Estados Unidos, e quando eu ia no Blockbuster já tinha umas 100 cópias, assim, de filme lançamento, e toda vez que você ia no Blockbuster sempre tinha um filme que você queria. E eu sempre me perguntei como é que era possível, porque que era tão grande a diferença, e nesse documentário eles falaram que o Blockbuster, o que se fazia, eles não compravam ao preço de venda o DVD, era o preço de produção, então eles pagavam 1 a 2 dólares por DVD. Então com o preço que uma locadora pequena compra um DVD, o Blockbuster comprava 50 a 100 DVDs, e o que eles faziam, eles pagavam o estúdio com a porcentagem da locação. Então se eles comprassem bastante DVD, os DVDs que acabavam aqui não alugavam bastante, era um filme ruim, a locadora não perdia dinheiro, e se o filme alugava bastante, o estúdio acabava fazendo mais dinheiro, porque ganhava porcentagem. Então eu achei bem interessante descobrir como que funciona tudo isso, e por que, né, como que eles compravam tantas cópias. DVD já era mais na época que eu era adolescente, né, quando eu era mais novo, mais criança, era Fita Cassete, cara. Alguém aí era da época do Fita Cassete. Com certeza, esse canal aqui é de... Eu duvido que tem alguém que tem menos de 25 anos de idade que assiste esse canal aqui. Aqui é pra nós, é o canal dos tiozão doido. E lembrando, assim, de locadora, gastando bastante tempo nas locadoras, algo que abriu no Brasil, que eu gastava várias e várias horas, eram as lan houses. Foi interessante que a lan house foi igual fogo de palha, veio bem rápido, com bastante força, e desapareceu. Mas é isso aí, cara. Eu quero saber se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo. Eu tô gostando de fazer esse formato, é fácil de fazer, eu gravo e edito rapidinho, em menos de duas horas fica pronto. Algum dia eu quero fazer um vlog, mas o vlog dá bem mais trabalho. Eu tô trabalhando bastante, eu sou pai, então é bem mais difícil fazer vlog do que era pra fazer antigamente. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de comentar aí, vamos bater o papo. O vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima. Valeu e tchau! E aí E aí